O vestibular é sempre uma batalha infernal, era e continua sendo. Então, depois de você entrar, fazer a matrícula, é um alívio enorme de você se sentir já membro da casa, principalmente porque essa casa, no caso do Lago de São Francisco, do Rio de Janeiro, foi a sede, no final, me parece, da própria escola militar de Benjamin Constant, famosa da República, que depois transformou-se logo na República, transformou-se a escola politécnica do Rio de Janeiro, que foi a mais antiga escola de engenharia do Brasil. Essa mesma escola, depois, incorporou-se à Universidade do Brasil com o nome de Escola Nacional de Engenharia, ENE, que continuou no mesmo prédio, que era um prédio tombado, um prédio antigo, que fica no Lago de São Francisco, Carioca, que não é tão famoso como o Lago de São Francisco de São Paulo, mas é um lago que já tem a sua história também. Então, o primeiro ano foi um ano, para mim, muito prazeroso, onde eu realmente me dediquei principalmente ao estudo. Eu estudei muito no primeiro ano, principalmente na cadeira de cálculo, onde o professor era o Costinha, era assistente dele Leopold Nachman, que hoje é um brasileiro que está pelo mundo como um dos grandes matemáticos da era moderna, representa o Brasil nos grandes conselhos de matemática, e matemática abstrata, e uma nova matemática que começa a se desenvolver. É interessante que Leopold Nachman era muito meu amigo, era muito jovem, já era uma cabeça pensando. E, ao mesmo tempo, eu peguei, no primeiro semestre do primeiro ano, a despedida do velho Amaral. O Amaral era um homem respeitadíssimo, porque era considerado um matemático famoso. Naquela época, havia muito problema de você desafiar o outro. Em várias vezes, meu avô participou muito desses desafios intelectuais. No caso do Amaral, é muito conhecido em desafios para resolver equações insolúveis. Então, e o desafiante e o desafiado para a lousa, para o quadro negro, para tentar resolver. E, no fim, tinha um vencedor e um vencido. E esse aqui enchia os auditórios. E o Amaral era famoso em matemática de ser um campeão, um signo. E o Costinha era assistente dele. Aí, quando ele se aposentou, no fim do primeiro semestre, o Costinha assumiu a cadeira. E o assistente do Costinha passou a ser o Leopold Nachman. Interessante, na cadeira de cálculo, tinha um colega meu de Santo Inácio, que chamava Gui. Eu vou lembrar já do nome dele, sob o nome dele, sob o nome francês. E eu remesava com ele, para saber qual era o melhor aluno do mês, o melhor aluno do período. E tivemos, assim, empatados, acho que fomos assim até o último dia do primeiro ano, na cadeira de cálculo. A cadeira de geometria descritiva, a impressão que eu já tinha abordado, era do famoso Costinha. Tinha sido colega de turma de meu avô. O senhor contou um episódio no último dia. Eu acho que o projeto da época, que ele disse que, naquela época, estaria boa se fosse de um outro aluno. Mas, como era a minha, neto de Gizio Martins, ele não aceitava a época. O senhor nos contou, começou a colocar para a gente também, a questão de que havia alunos de outras regiões do país, inclusive, lá. Exatamente. A oportunidade do senhor ter contato com outras realidades. Exatamente. Eu tive, por exemplo, um amigo meu, que era o Hélio Baís Martins, que era filho do senador Vespuziano Martins, Vespuziano Martins, que era do Mato Grosso. Naquela casa, eu não tinha ainda a divisão do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Era do Mato Grosso que embarcava o atual Mato Grosso do Sul. Esse foi um grande amigo meu. Para falar a verdade, nos afastamos depois de formados, e eu não sei se ele ainda está vivo ou não. Mas era um amigo muito querido. Tínhamos no Nordeste muitos colegas, mas muitos mesmo. E vinham com uma formação igual a sua, que tinha estudado no Colégio Santo Inácio, e tinha uma formação sólida. Olha, para passar naquele vestibular, quem passou é porque tinha uma formação muito boa. É uma boa pergunta sua, que mostra que, ou às vezes pelo próprio mérito individual do aluno, mas também pela escola que ele teve, o Brasil já destacava, já despontava, digamos assim, vários estados. Eu tive colegas do Rio Grande do Sul, tenho claramente colegas do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, vários estados. E o senhor tem lembrança de colegas que vieram de escolas públicas também, que tinham boa qualidade? Ah, não há dúvida. Eu me lembro que na nossa turma, que era nos 180, só tinha um aluno que tinha carro. Todos os outros tomavam o seu ônibus ou o seu bonde. E tinham colegas meus que tinham dificuldades, almoçavam no restaurante da Uni, que ainda era na Praia do Flamengo nessa época. Mais tarde eu fiz o restaurante do Calabouço, e que pagavam dois, naquela época não sei qual era a moeda, não me lembro mais. Eu não sei se era dois mil réis ou dois reais, o cruzeiro. Porque ela não era, ela cruzeira ou cruzada, não me lembro. Depois tinha cruzeiro novo, essa barulhada dessas nossas diferentes moedas. Eles iam trabalhar no Cais do Porto, como chamavam de bagrinho. O bagrinho era o que ajudava o estivador a carregar principalmente as sacas de café para dentro dos navios. Era carregada naquela época no ombro. Então eles iam, para ganhar um dinheirinho, carregar, que nem um estivador, embarcar mercadoria para exportação. Então a sua pergunta procede. Quer dizer, tinha um aluno, que chamava-se Harry Adler, cujo pai era distribuidor do Chevrolet, que chamava Schindler, era a firma que distribuía o Chevrolet. E provavelmente até o carro devia ser um carro da firma, que o pai precisava para o filho. E era um privilégio ser convidado para o Harry para ir para casa ou voltar de casa no carro dele. O Harry até hoje, esse é muito meu amigo. Inclusive eu tenho um sobrinho casado com uma neta dele. E nós somos muito amigos. Depois, o senhor falou do primeiro ano, de algumas cadeiras, e durante todo o curso o senhor se aplicou como um estudante exemplar? Não, não, não. Todo o curso, não. Eu me lembro que no segundo ano eu comecei a ser o editor do jornal da Politécnica. E aí já no meio do ano eu comecei a dar uma alceada. Foi no segundo ano, para o terceiro, que eu entrei na política estudantil na escola. Como foi isso? Uma coisa interessante é essa sua pergunta, porque eu não entrei por formação ideológica, nem por formação partidária, porque eu não pertencia a partido nenhum. E a formação ideológica que eu tinha era a formação que vinha do meu avô, como eu já mencionei, era positivista, e um positivista que frequentava o famoso tempo do positivismo, ali na Glória, no Rio de Janeiro, e também a formação que eu tive no Santo Inácio, que era dos jesuítas, eram formadores católicos conhecidos e muito rigorosos. Eles eram soldados de Cristo, então era de um rigor bastante grande. Essa foi a formação que eu tive, mas o meu pai, como trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional, ele antes trabalhava no governo do Estado, era considerado meio como um funcionário público, ele não pertencia a um partido. Naquela época os partidos de relevância eram o PSD, praticamente dos mineiros, era um partido muito forte, a UDN, tem várias expressões, tinha Zubangabeira na Bahia, tinha o Carlos Laceda, Bilac Pinto, do Rio de Janeiro, de Minas tinha o Magalhães Pinto, tinha o pai do Celso Passos, que depois foi meu companheiro na ONU, me esqueço do meu nome agora, era um senador com Minas Gerais, e começou, eram os dois grandes partidos, depois começou o PT, tinha depois ainda o Partido Democrata Cristão, que também estava, esse estava no início daquela época, e tinha o PCB, que era sempre aquela constante, devia ter uma base de 15% do eleitorado e ficava sempre na base de 15% do eleitorado brasileiro. Mas o senhor, então, não acompanhava, assim, diariamente as notícias políticas nesse momento? Não, não, só acompanhava as notícias esportivas. As notícias esportivas, né? É interessante que foi justamente o esporte que me levou à parte política, porque eu era remador do Flamengo. Eu comecei a remar com 16 anos e comecei a competir com 17. Então, quando eu entrei para a escola, eu já estava no segundo, primeiro time do Flamengo. E eu remava todo dia, todo dia, às quatro e meia da manhã, acordava para remar, estava no clube às cinco horas. Foi o esporte que me levou para a política. Interessante, porque eu não tinha uma formação ideológica. A minha família, praticamente funcionários públicos. Meu avô foi engenheiro do estado de São Paulo, praticamente a vida toda dele. Meu pai começou e, quando foi transferido para o Rio, que eu acho que já mencionei, para o Plano Siderúrgico Nacional, ele foi trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, que era do governo federal. Portanto, ele era uma figura do funcionalismo do povo federal, embora ela fosse uma companhia, como se chamava, de capital misto. Então, eu não tinha. Os grandes partidos da época eram o PSD, o mineiro, basicamente, os famosos valadares em Minas, a Juscelino Kubitschek. Tinha a UDN, que tinha na Bahia os irmãos Mangabeira, no Rio tinha o Bilac Pinto, na Bahia tinha o Magalhães Pinto, tinha o senador Passos, que era o pai do Salto de Pátria, que foi o meu colega na UNE. Enfim, eram figuras de grande destaque. Ele começou o PTB com o Getúlio, no fim do primeiro mandato dele. E estava em formação ainda o PDC, que veio um fã partir de São Paulo, com o Montoro e com o Queiroz Filho. Ele tinha uma pequena expressão no Rio, mas muito pequena. Tinha um partido que era um partido também forte do Ademar. PSP. PSP, que no Rio tinha aquele jornalista, jornal O Dia, que chegou a ser governador, Thiago Asfílio. E tinha o PCB que tinha por volta de 11, 15% dos votos, e que era um partido mais aguerrido por causa justamente da guerra ideológica e do conforto das duas potências, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Isso ocorreu no fim da Segunda Guerra Mundial, e principalmente pela cidade de Berlim. É o famoso Armageddon de Berlim, quando os russos proibiram a entrada do espaço aéreo para a parte francesa, inglesa e americana do Berlim. O setor soviético bloqueou. Aí foi a famosa ponte aérea para manter a ocupação dos outros países que ganharam a Segunda Guerra Mundial junto com a União Soviética. Mas nesses personagens políticos da época, o senhor, até o momento de entrar na política estudantil, não tinha uma admiração especial por ninguém, né? Não, não, não. Eu vinha saber quem eles eram depois. Porque eu não tinha... E por que exatamente, doutor Paulo? No esporte... Com a sessão de um, desculpe, que eu soltei mencionar. Na UDN Carioca, era a Carla Serda, que tinha uma coluna diária na Correio da Manhã. E que essa coluna do Carlos, eu costumava ler. O Carlos Lacerda, nessa época, já tinha uma posição ideológica definida? Já. Ele era fundamentalmente anti-governo. Se aí governo, eu sou em contra. Nessa época, era o governo Dutra? Já era. Na época da sua faculdade? O governo Dutra, porque tinha acabado de ocorrer o afastamento do Getúlio. É o Getúlio, isso. E Carlos Lacerda já se mostrava... Ele era anti-getulista, ferrenho, e por isso, em consequência disso, ele era o adversário do Dutra, porém, mais tranquilo. Por incrível que pareça, a pessoa que mereceu, na época, muitas críticas, se eu me lembro bem, era a senhora do presidente Dutra, que era a dona Santinha. A dona Santinha, na época, foi muito criticada por uma série de ações, nunca se apurou nada, mas ela intervia muito em política e intervia também, segundo dizem, em grandes contratos com o governo. O Dutra pegou uma reserva a cambial, enorme, que foi o saldo das exportações brasileiras da Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi um grande fornecedor de algodão, de natura, e algodão já trabalhado como pano. E isso daqui, com os uniformes e com tudo, as exportações, o enriquecimento de quem trabalhava no ramo, no Rio, foi evidente, foi uma coisa incrível. não tenho mais recomendações mais marcantes, pelo menos não me ocorrem agora, no momento. Mas o que interessava mais para o senhor nessa coluna do Lacerda? O que chamava A da senhora do Lacerda era a agressividade dele no comentário dos problemas brasileiros. Ele escrevia magnificamente bem e, além do mais, ele tinha um comentário que era muito, muito... Já era para um orador? Eu não sabia distinguir como orador. Eu soube identificá-lo como um grande jornalista. Eu vinha até a admiração por ele como orador e como cabeça, como intelecto, em uma outra etapa, quando eu já estava no movimento estudantil. Muito interessante isso. Mas vamos poder chegar lá e entrar mais a fundo nisso. Retornando, o senhor remador remador do Flamengo muito dedicado, que acordava às quatro e meia da manhã para remar a partir da cita. O senhor remava aonde? O Flamengo na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é onde tem a sede até hoje. E por que esse esporte, essa sua dedicação ao esporte o levou à política? uma coisa interessante. Quando eu justamente estava na escola do primeiro para o segundo ano, existiam competições acadêmicas entre as várias universidades, as várias escolas. Tinha escolas da Universidade do Brasil e tinha escolas que não eram da Universidade do Brasil, escolas particulares, escolas do Estado do Rio, mas todas competiam entre si na semana de esportes, que era anual. E quando eu entrei, interessante, o encarregado da FAE na minha escola me chamou e disse você é remador na coleção, a escola nunca teve equipe de remo para disputar as equipes universitárias, os campeonatos universitários. Você não quer fazer? Eu falei ué, vou fazer. Então, o que eu fiz? Eu comecei a selecionar meus colegas e amigos, quem queria. Um ou outro já era remador que eu sabia, por exemplo, o Tomás Magalhães, era um grande remador do Botafogo. Estava um ano à minha frente, mas eu já chamei o Tomás porque já era remador formado. Assim tinha um outro. E peguei que acompanhei os senhores inexperientes. Eu formamos uma equipe e eu fui descobrir quem podia ser o nosso treinador. Eu pasmei os senhores, vocês talvez nunca ouviram falar o nome dele aqui em São Paulo, mas era o nome famoso. O apelido dele era Mocotó. Ele era ninguém mais que o irmão de Carmen Miranda. e era o treinador do Vasco que era o adversário do Flamengo. E aí ele passou a nos treinar. E um dos treinos que eu me lembro muito bem, ele nos levava para a praça 15 de novembro, onde desembarcavam as barcas do Rio de Iterói, as barcas da cantareira na época, e nos botava, assim, no meio do canal, nos botava na frente de uma barca dessa, que vinha a toda velocidade. eu não vou sair daqui, vocês remem esses juntos, que é uma trombada. E aí pegava e remava para valer. E o nosso treinamento era meio, como se diz, como ele era de origem portuguesa, era meio portuguesa, porque era uma dureza. Mas nos valeu muito. Inclusive, para nós que já tínhamos uma experiência em rem, era um treinamento diferente do que se praticava nos outros clubes de regata, e principalmente no Flamengo. Então, aprendemos muito. E formamos um oito poderoso. E que, na maior prova do Rio, era chamada a prova das Américas. Era patrocinada pela embaixada americana. E tinha uma taça que era muito bonita. E era um dos prêmios mais cobiçados nessa disputa. E o embaixador americano tinha que fazer a entrega da taça campeão. E não é que nós vamos disputar pela primeira vez a taça da América. E ganhamos a taça da América. E era feita anualmente. É isso. Anualmente. E patrocinada pela embaixada norte-americana. e o prêmio entregue pelo embaixador. Eu não sei onde eles mandavam fazer aquela taça, mas era uma taça muito bonita. E aí, meu amigo, foi uma alegria, foi uma festa. E as duas escolas estavam muito fortes e que vinham ganhando os anos anteriores a medicina e arquitetura. Eu me lembro que a arquitetura tinham dois irmãos, tinham dois gigantes, os irmãos Thales, os irmãos Thales. Então, eles acabaram vindo falar conosco, apreciaram e comentaram muito a nossa vitória. Eles eram famosos na época em Remo. Aquilo foi maravilhoso e nos uniu muito. Nós que éramos a equipe do Oito. Interessante. Eu, naquela ocasião, eu tinha um metro e oitenta, e oitenta e dois, oitenta e três, por aí. Eu era o menorzinho do oito, imagina agora. Foi um oito muito forte mesmo, um oito, como se dizia, parrudo. No Rio, o esporte de réu era muito popular porque ele se desenvolvia em dois lugares. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, eram as grandes provas e na Enseada do Botafogo. Então, os dois propiciam um palco muito bom para quem assiste. assiste a regata. E da Lagoa, quase que de qualquer parte que você se situa na periferia da Lagoa, você está vendo a regata se desenrolar. e nós adorávamos, porque eu me lembro que era diário, só parava mesmo na realidade. Era um dia por semana, que se me faz a memória, segunda-feira, e no período de férias. Eu acho que a última prova era em novembro. E recomeçava o ramo por volta de fevereiro e as provas recomeçavam em março. Essa regata vitoriosa, o senhor estava no segundo ano? Eu estava no segundo ano da escola. Foi quando eu formei essa equipe de ramo para disputar o oito e outras provas, que eram dois com... Agora, paralelamente, o senhor fazia também a edição do Jornal Universitário? Eu fazia a edição do Jornal Universitário. E, no fim do ano, é que eu vi esse incidente que eu vou relatar agora, eu comecei a participar da Polícia Estudantil. Aí eu me lembro de uma cadeira onde eu dei uma mancada, que foi a cadeira de estradas. Por sinal, nas aulas práticas, nas aulas normais, eu tive notas muito boas. Mas, na aula prática, eu tinha que fazer o levantamento de uma estrada. Não me lembro quantos quilômetros era, 30, 50 quilômetros. Mas eu tinha que ir para o campo com o Teodolito, fazer os cálculos, plotar a estrada, tudo isso. E aí eu tinha que trabalhar no campo e tinha que trabalhar em casa para refazer os cálculos que vinham do campo. O conflito com a Polícia Estudantil não deu. Aí o professor me deu uma... Não era uma repetência. Segunda época. Não era nem segunda época. O que ele me deu era para fazer o trabalho no ano seguinte. Mas não me deu como aprovado na matéria até que eu apresentasse o trabalho. Mas eu não tive que refazer as aulas. As aulas teóricas eu não tive que refazer. Só a prática que era o levantamento efetivo dessa pequena estrada. No ano seguinte, eu fiz. Graças a Deus. Só tive um trabalho ali depois no quinto ano com a cadeira de motores. Também porque eu já estava trabalhando firme. Estava para me casar. Então, aí também deu uma pequena bobeada. Mas eu estava no exame porque ele chamava que não existe mais. Diferente de zero. É que você tinha tido notas boas, mas não o suficiente para passar direto. Então, você ia para o diferente de zero. Que era um exame que você respondendo uma pergunta estava aprovada. Mas acontece que o professor resolveu examinar física desde o segundo ano, mecânia racional do terceiro ou do segundo, mas física do primeiro ano, mecânia racional do segundo e foi por aí a fora. E aí você tinha que rememorar muita coisa do passado. Então, eu dei uma engasgada, mas no fim de duas tentativas eu consegui passar. E aí me formei. Mas o... O remo para mim foi muito interessante. O incidente que aconteceu então no final do segundo ano. Aconteceu no final do segundo ano. Nós tínhamos remadores, tinha um grupinho em que nós bebíamos muito leite. Então, nós cultivamos as leiteirias na ocasião que vendiam as garrafas de leite junto com a canoa. A canoa é o pão francês aberto ao meio, sem ouro e com manteiga levada ao forno. E essa era a nossa refeição praticamente diária. E cada um levava um, dois litros, três litros por dia de leite. E nós estávamos em um bar ao lado da escola, bem pertinho da escola, chamado Bar Gibi. E era grupo de remadores e tinha dois ou três colegas nossos, um deles era o Alberto Caruso, que não eram remadores, mas estavam sempre na nossa patota. E quando chegou um rapaz com um memorial lá para nós assinarmos, ele perguntou, bom, o que é que é isso? Não, isso aqui é um manifesto que a escola vai proclamar. Eu disse, mas o que é que diz? Aí eu pedi o manifesto. e era nós os alunos da escola na Sonsjaria e viemos lá para o Pocamama, somos isso, contra a lei malaia. Ninguém ali sabia o que era a lei malaia. E aí perguntamos ao rapaz, o que é que é isso? Eu não sei muito bem, mas isso aqui já foi proposto para o nosso diretório acadêmico e isso vai à aprovação numa assembleia da escola. se vocês quiserem apareçam lá para saber. Mas você põe aí, nós, os alunos da escola? Eu sou aluno da escola, você não sabe bem, eu não sei nada sobre isso, como é que eu estou aprovando uma coisa que eu não sei o que se passa? Ah, você vai lá discutir na assembleia. Bom, aí fomos nós, nós, meia dúzia, dez, fomos para a assembleia que era um, dois dias depois disso. E chegamos na assembleia, nós queríamos falar, deram um pouquinho, se inscreva lá, junto com o secretário da assembleia, para poder entrar na lista de espera para falar. E aí nós escrevemos. Bom, eu me lembro que eu era o primeiro inscrito. E aí, que íamos falar, o orador terminava, bom, agora é a vez do colega falando e tal. Não, eu passo o meu tempo para o orador que estava observando muito bem aspectos. Bom, e no fim, nós já estamos há dez, quinze, vinte minutos e sempre o orador passava para o mesmo que estava falando. Mas como? Ô, presidente, eu protesto contra isso, quer dizer, não está certo. Não é uma tembalista, o senhor está escrito, foi, estou escrito, então espere a sua hora. Esperamos, passou meia hora, continuou a mesma história, o mesmo cara falando o tempo todo e o outro abrindo mão do seu tempo para ele. Aí nós falamos, por exemplo, nós queremos falar agora, não pode falar agora se os obedecem, aí nós viramos a mesa. Uma quebradeira na Assembleia, tiramos a mesa, brigamos, fizemos de água, saiu tapa, saiu de água, aí suspenderam a Assembleia. Bom, e aquela confusão repercutiu intensamente na escola. Teve um impacto enorme na escola, porque era tudo feito e meia dúzia tomava conhecimento e o corpo efetivo da escola tomava conhecimento que se passava. E o fato de ter havido um barulho, uma quebradeira brava lá dentro, todos os alunos tomaram conhecimento. O que é que se trata disso? Ah, nós somos contra. aí foi massa ou turma para a outra, é a continuação da Assembleia e essa proposta, não me lembro mais do que se tratava a substância dela, mas foi derrotada por vagabundo. Aí tinha em seguida a substituição da direção do nosso diretório acadêmico, que para nós era muito importante por causa da fabricação das apostilhas. As apostilhas eram extremamente interessantes, porque nem todo aluno podia comprar livro. As apostilhas eram a tradução muito boa da matéria que era dada em aula. Eram muito bem feitas. Bom, aí inventaram que eu devia disputar o diretório acadêmico. E eu meio que fui assim, levado e na eleição tinha uma vitória estrondosa. Quer dizer, então, a oposição, que era uma oposição de origem esquerdista, comunista, propriamente dito, voltou para aquele cenário nacional. Eles eram o quê? 10, 11, 15% dos alunos não tinham mais força. eles falavam abertamente sobre a posição política deles? Falavam. Era a pregação doutrinária, a pregação do PC, do B. Aí eu vou explicar o porquê isso, porque não eram bem alunos. Era aquilo que nós chamávamos, depois que o Linguajá, chamávamos de aluno profissional. eram alunos que estavam na escola há muito mais que cinco anos. Ficavam na escola há oito, nove, dez anos, porque eles estavam lá para fazer política. Isso ocorreu porque Dutra, no meio do seu mandato, ele rompeu com o partido, rompeu primeiro as relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética. Em seguida, ele fechou o Partido Comunista Brasileiro. Aí eu vou ter que dar uma voltinha lá atrás, se vocês não se importam muito. Muito bom. É uma coisa que, inclusive, é muito importante você voltar ao panorama de 64. O militar ficou altamente traumatizado com o golpe de 35, a famosa intentona comunista de 35, porque foi uma reunião de oficiais comunistas que se revoltaram para dar para destituir seus chefes de comando, inclusive, atingindo até o ministro da guerra da época, que era no milhão que era. 35, no milhão que era. com isso daqui foi uma dessas revoltas aonde houve efetivamente morte, que no Brasil as nossas revoluções, as nossas atos de revolta, raramente a morte propriamente dito. mas nesses foram colegas militares que mataram outros colegas militares, comunistas que mataram seus companheiros que estavam nas casernas, um caso famoso no Rio, era isso da fortaleza da Laix, que é bem ali, próximo ao Pão de Açúcar, que houve na Intentona ou um grupo que matou razoável de funcionar na fortaleza. Eu não me peço um zumbro demais exato, porque eu positivamente não consigo lembrar. Mas o fato é que isso daqui provocou um trauma muito grande que ultrapassa o aspecto ideológico. Isso é muito interessante de observar aquilo que Pavlov dizia na Rússia, se você toca o sininho, ensinou o cão a salivar, toda vez que você toca o sininho ele saliva. Aja ou não aja, é reflexo condicionado. Isso que é um reflexo condicionado no exército. Quer dizer, a Intentona de 1935 criou uma reação brutal contra o comunismo por causa do efeito de colega matar a colega à noite dormindo. Isso ficou realmente, traumatizou demais o oficial do exército brasileiro. então, você tinha, eu tive um colega que tinha sido herói da FAB, era Salomão Malina, mas era culpa do PCB. Salomão passou na escola de oito a dez anos, porque ele era um grande líder doutrinador. Bem mais velho que o senhor. Bem mais velho que eu. Mas era uma figura quase que mística, por causa dos heroísmos dele na FAB. Então, com isso tudo, o que ocorreu? quando o Dutra botou o Partido Comunista fora da lei, toda a cúpula do PCB se manipulou na Escola Nacional de Filosofia. E da Escola Nacional de Filosofia, eles dominaram a UNE. E com a UNE passaram a dominar as UEs, a UNE, a UNE era uma UE, só como era da capital da república, chamava-se não UE, mas UME, e as estaduais e várias entidades filhadas. Eram pouquíssimas as escolas que não estavam sob o domínio direto. Mas ocorre incrível. Ela tinha o domínio pela total inapetência da maioria dos estudantados que não queriam saber de política e se festeceram. Como lamentávelmente ocorre até hoje, diga-se de passagem. O brasileiro não se engaja num partido para valer. Na hora de votar, ele escolhe quem vai votar. Mas ele não tem uma formação política que influencie o dia a dia da vida dele ou de sua família. É raríssimo a pessoa que tem isso. O interessante que o senhor nos relata é essa estratégia que o Partido Comunista tinha, então, de divulgar essas ideias dentre os jovens mesmo, para poder se expandir. Interessante, por exemplo, eu peguei Branca Fialho. Era aluno da filosofia, mas era uma senhora grisalha. Eu peguei aquele amazonino que depois fundou no debate estudantil. O debate estudantil. Batiu a cru, a claque deles, que era estudantil, mas a maioria eram esses estudantes que nós chamávamos profissionais. Profissionais por quê? Porque eles estavam, não era para seguir uma carreira de odontologista. Agora, quando o senhor assume o diretório da Escola Nacional de Engenharia, a UNE já estava controlada pelo pessoal da Faculdade de Filosofia? Estava. Eu percebi. Eu percebi. A UNE e a UMI. E o diretório se mantinha equidistante dessas duas entidades? Não. Os diretórios estavam todos na mão deles e participavam também. Mas quando o senhor assume, como o senhor se posiciona frente a isso? Eu estava sozinho. Sozinho. Mas quando eu digo sozinho, é sozinho. Não tinha... Porque logo em seguida, você precisa notar, eu não me lembro se foi um ou dois meses, surgiu o Congresso Metropolitano de Estudantes. E a escola tinha que mandar... Eram três representantes. Evidentemente que eu fui. Mais dois colegas. E era para nós sermos os únicos contra toda a diretoria e todo o Congresso que envolvia as outras faculdades. Então, nós estávamos preparados a receber pau. E o presidente da UNE era Bento Ribeiro. Era da escola e era ligado ao pessoal do PCB. e da esquerda em geral, digamos assim. Só perceber. Era PCB e a esquerda em geral. Bom, é interessante que quando nós chegamos lá, nós fomos tomar contato que tinha uma universidade católica que tinha naquela ocasião acho que era uma escola. Era a escola de direito. Depois veio a escola de engenharia. Não me lembro se já tinha a escola de engenharia, mas era uma escola. e aí essa não era ligada a esse movimento. Então, ficamos nós e eles. E claro que todas as monções, todas as interpelações que nós fazíamos eram derrotadas fragulosamente. Quer dizer, 100 a 1 nessa proporção. E lá pelas tantas tinha um aluno brilhante na faculdade da PUC católica que era José Bonifácio. Era um aluno de uma cabeça de um orador primoroso. E tinha um outro também que o José Bonifácio era realmente do PCB, PCD, PSD, desculpe. E o outro era da UDN. Mas eram dois alunos do Alvaro Americano no nome do da UDN. E nós também ficamos assim de boca aberta de ver a capacidade oratória. Porque nós éramos totalmente inexperientes nisso, nesses dois alunos da PUC. Mas lá antes do Congresso rebelar, eles se rebelaram e saíram do Congresso. E nos convidaram para sair junto com eles. Eu falei, não, nós estamos sendo derrotados, mas vamos ficar até o fim. E ficamos até o fim. E claro, perdemos tudo, perdemos acachapantemente tudo. Acabou o Congresso, voltamos para a escola e voltamos a fazer a postilha, fazer as coisas que o diretor acadêmico fazia. Mas ocorre que aquela ação nossa de ter ficado até o fim e ter brigado até o fim começou a repercutir nas outras unidades da Federação. Da Federação. Deu um pulo muito grande agora. Começou a repercutir nas outras escolas, na Universidade do Brasil, e fora da Universidade do Brasil. Essas coisas permeiam. aí, quando veio justamente o Congresso, a eleição para eleger a nova diretoria da UMI, que no Rio era a única UER que não era eleita em Congresso, era voto direto. Cada aluno votava, não eram os representantes de cada escola, não, era direto. naquela época o Rio tinha, imagina só, uns 12 mil alunos, toda a Universidade do Brasil no Rio. Bom, a minha turma tinha 180, a minha escola era uma das maiores, devia ter talvez mil. Quer dizer, as informações boca a boca circulavam rápido. Circulavam rápido. Aí vieram falar comigo, se eu não queria ser candidato, a presidente da UMI. Eu parei e pensei, se eu não tinha nenhuma chance, eu também não vou ter esse negócio. Mas eu acho que o problema não é ter chance, é marcar uma posição. E aí vem muita influência do meu avô. Esse é um ponto talvez decisivo, porque o meu avô como positivista, ele era desse tipo de ter uma transparência total, um posicionamento claro e era uma pessoa disposta a lutar pelas ideias dele. Ele não lutava por dinheiro, ele não lutava por... No fundo, tinha um lado socialista, tinha um lado utópico, que era o famoso conselho de sábios do positivismo. Era no fim, se você quiser olhar com profundidade, é um regime também que tinha um quê de totalitário, que o poder emanava desse conselho de sábios, mas não emanava do povo. O povo era quem escolhia o conselho de sábios. Mas, enfim, ele tinha uma visão de altruísmo, uma visão de respeito à pessoa humana, respeito à mulher, que era famosa. A palavra do altruísmo do positivismo era a primeira abertura da porta, quer dizer, compaixão. Tinha um espírito muito, muito forte de bondade, enfim. E aquilo tinha me impressionado muito. E como o meu avô ia para os debates, ia para os desafios intelectuais que ele se submetia, que isso iam publicar nos principais jornais das capitais brasileiras, que então era um assunto aberto. Ele tinha um respeito, ganhou um respeito muito grande por isso. E como eu quis sair do congresso da UMI, eu falei, bom, eu vou marcar posição, porque é minha influência também eu não conhecia a doutrina marxista. Então, a minha influência não era uma influência intelectual. Eu não discutia a visão marxista, tampouco a visão comunista do marxismo posto em ação que foi o que Lenine fez daquela famosa saída da Alemanha para a Rússia para a Rússia no fim, em 1917, no fim da Primeira Guerra Mundial. Esse é outro aspecto. Mas, do leninismo, você teve o stalinismo. Você ainda teve aquele famoso comunista que fez a parte dessa cúpula, que acabou exilado no México, o Trotsky. Eu li a biografia dele nessa época, mais ou menos, aí que eu fiquei mais arrecido, porque eu não tinha lido Marx, mas fui ler Trotsky. Ah, então, o senhor, esse congresso, nesse aspecto, influenciou o senhor no sentido de, pelo menos, procurar entender melhor o que estava acontecendo. Você botou como se diz, o dedo no suspiro. Exatamente isso. Como eu não conhecia, não tinha doutrinação, eu tinha um princípio que era um princípio que vinha de meu avô. Mas eu não tinha formação. Quer dizer, se ele perguntasse qual a distinção entre Marx e, vamos pegar, um liberal aí qualquer, eu não saberia dizer. E o senhor sentiu falta disso naquele momento. Comecei a ler. E eu, nas primeiras coisas que eu li, porque alguém me deu, agora me pergunta quem me deu, foi justamente Trotsky. Eu fiquei horrorizado com aquilo lá e eu passei a ler. Aí comecei a me instruir sobre esse problema. Já como candidato à presidência da UNE. Eu não sei se foi como candidato ou um pouco antes ou um pouco depois. Eu não sabia de precisar, mas foi. O que você disse é absolutamente verdadeiro. a minha participação no congresso da UNE, onde eu fui sagrosamente derrotado, é que me chamou atenção. Eu também não entendia aquela unanimidade em tudo. Eu não entendia por que eu não podia falar no congresso da minha escola quando tinha cem inscritos e cada um cedia sempre o seu tempo para o orador que estava. Tinha uma coisa que chamava regimento interno, que era um inferno. O regimento interno é que amarrava tudo isso e criava o poder da mesa, que era o poder total. E quem participava do congresso queria levantar... Era uma questão de ordem era a expressão. Questão de ordem é problema regimental. Se uma questão de ordem não cabe, não tem lugar, por causa do artigo tal, 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 o regimento interno. Você calava a boca. Isso depois até deram um nome. Isso existia. É uma prática do estalinismo da União Soviética nos congressos. do PCB na União Soviética. Do PCB, não. Do PCC da União Soviética. E que tem um nome que agora Conchavo. Tem o Conchavo, Conchavão. Era o Conchavo, a famosa palavra. E que era o domínio justamente da Assembleia. Estamos em 1948, aproximadamente. O senhor ganha a eleição direta para presidente da União Metropolitana dos Estudantes, a UNE. Vinha com a sua bagagem católica, a sua bagagem positivista e acresceu essa bagagem leitura sobre o comunismo, o totalitarismo. Numa época em que a Guerra Fria dominava o mundo. Se o senhor pudesse contar a sua posse na UNE e o relacionamento que o senhor teve a sua gestão e o relacionamento que o senhor teve a partir daí com a UNE. Olha aí, eu lamento apenas que a sua abertura para a pergunta não seja verdadeira. Estamos em 1948. Quisera eu que estivéssemos lá. 48 que você falou, não foi? Foi. Pois é. Imagine só, essa altura com toda a experiência que eu tenho está em 1948. Eu calculei 48 porque é o seu terceiro ano da faculdade de Direito. Exatamente. De faculdade de Engenharia. De faculdade de Engenharia, desculpe. É. Bom, quando eu fui me fizeram candidato à UNE numa eleição direta e eu aceitei, novamente, eu estava certo que eu ia para uma outra derrota fragorosa e eu tinha se derrotado no Congresso Metropolitano dos Estudantes. eu e o grupo que estava comigo, nós criamos uma, na Politécnica, nós criamos um partido chamado UP, que era União Politécnica. E no meio da universidade, nós criamos um partido que era UU, União Universitária. E era um partidozinho assim, bem organizado, bem terceirado, era um grupo bom de amigos, de companheiros. Não era eu sozinho, eu falo eu porque eu estou aqui relatando eu da pessoa, primeira pessoa no singular, mas não, era um grupo que juntos, eu não vou fazer a injustiça aos meus colegas que foram maravilhosos nessa caminhada toda. Mas aí então eles me fizeram também candidato à presidência da UMI. Eleição direta eu saí escola em escola, estabeleci um programa com o método do engenheiro que já tinha aprendido, racionalidade do trabalho, aplicamos um pouquinho de racionalidade na campanha e pudemos visitar todas as turmas de todas as escolas. Então o sistema era o seguinte, eu no princípio, no fim da aula, nós íamos à sala de aula, pedimos licença ao professor que já estava para iniciar a aula, vai nos dar cinco minutos. Ele nos dá e nós, nesses cinco minutos, fazemos a nossa pré-eleção. E sempre tinha como visão o problema da liberdade, da democracia e numa luta contra o totalitarismo que de momento se expressava através do Partido Comunista, como antes nós tínhamos visto o totalitarismo que se expressava pelo nazismo, que se expressava na Itália pelo fascismo. Então eram duas ideias bastante claras para a maioria do pessoal, para não entrar em maiores detalhes de sistemas de marxista ou estar no âmbago do que era o conchavão, nada disso, essa colocação. E fomos assim falando de escola, escola, de turma e turma e foi exaustivo porque primeiro era o programa dos horários, mas foi possível organizar e deu para falar em tudo e em todas. E o Rio, como acho que eu falei naquela ocasião, a capital federal era mais, tinha mais universitários em todo o país, devia ter aqui uns 12 mil, 10 mil, 12 mil, não devia ser muito mais que isso, pelo que eu consigo me lembrar. a memória às vezes é fogo, falha, a gente acaba dizendo uma bobagem que não quer dizer, eu espero que eu não esteja dizendo essa bobagem, porque no fundo, na eleição, eu fui eleito por 8 mil votos e a diferença entre os meus votos do adversário, aliás, minto, era mais, porque já era 8 mil, se a diferença de votos entre nós foi 30 votos, porque ou era 30 mil votos, 30 votos, isso eu tenho certeza, em 8 mil votos total, ou era 30 votos, eu tendo feito 8 mil, isso eu não posso afirmar, mas em todo caso era algo, não devia ser 16 mil votantes, não, eu acho que era exatamente, o total da votação foi 8 mil votos, e eu venci por 30 votos diferentes. De qualquer forma, foi muito expressiva a participação dos estudantes nessa eleição. Exatamente, é que eu disse, foi possível tirar o estudante daquela apatia, o grande problema é a apatia, não é hoje, que ele não está pouco se ligando com o que está acontecendo em volta dele, ele não toma conta da realidade, ele não observa, que nós estávamos numa guerra fria seríssima no mundo, e tudo isso a gente vai aprendendo indo ao combate, indo à luta, não. Bom, aí então, o que é que ocorreu? Existia na Constituição da UNE uma Constituição votada, bem bolada, que proibia a influência de política externa no meio estudantil. E aí, a União Metropolitana, na sua Constituição local, veja que o negócio era complexo, tinha um Tribunal Eleitoral Metropolitano de Estudantes, chamava TEMI, Tribunal Eleitoral Metropolitano de Estudantes. Aí, o lado que perdeu fez uma apresentação aos juízes estudantes do TEMI para anular a eleição, porque na Universidade Católica tinha havido e foi comprovado fotografias, cartazes que diziam assim, não vote no amigo, não vote nos amigos da Rússia, mas, pode dar assim, Rússia com U-R-S-S-O-S, não vote nos amigos ursos, os ursos eram U-R-S-S-O-S, U-R-S, U-R-S-S-S, U-R-S-S-S, que era representada da União Soviética, eles puseram U-R-S-S-O-S para fazer, não vote nos amigos ursos, vote na U-U-U, que éramos nós. Então, a questão foi posta pelo Tribunal pedindo anulação da eleição, toda, não foi anulação da eleição na Universidade Católica, não. Então, tinha o promotor e o advogado de defesa, não é? Ocorre que o promotor foi um estudante aqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, era estudante da Faculdade Nacional de Medicina, chamado Odilaire Rembrosio, em que depois ficamos até amigos, era um indivíduo fascinante. ele, inclusive, tinha um defeito aqui nos dedos da mão e usava essa mão torta, com eficiência na sua maneira de discursar e discursava muito bem, tinha uma voz muito boa, anulador brilhante. E quando ele estava, então, fazendo a acusação para que o Tribunal votasse a favor da anulação da eleição, a ele estava muito entusiasmado, falando assim, inflamado, então, ela quer dizer, não, porque todo mundo sabe como é sacudade de direito da Universidade Católica, não pode fazer o erro, o caso, de pensar que o amigo dos ursos se escreve o U-R-S-S, O-R-S, porque o amigo dos ursos se escreve aí um mineirinho baixinho, daquele tipo, bem vivo, assopou o novil dele, porque o oideiro disse, porque o ursos se escreve, ele falou, cê se diga, e aí ele repete em bom, porque o ursos se escreve, cê se diga, a sala estava que não cabia nem mais um pedaço de braço, porque saiu gente pela janela, explodiu aquele negócio, saia essas turmas pela porta, fora, as janelas eram altas, pulava a janela, porque explodiu aquilo, numa vastíssima de uma gargalhada, bom, é óbvio que nesta hora foi suspensa a sessão, foi acabada a sessão, porque não dava para continuar, bom, aí reabriram numa outra ocasião, nós já, com a parte da da defesa, da como é que se diz, da promotoria, foi do Dilair, fecharam que havia a nossa defesa, bom, ocorre que o tribunal votou para anulação da eleição, então tivemos que é uma segunda eleição, mas não anulou só a faculdade, da PUC, anulou tudo, então tínhamos que recomeçar todo o sistema da lei, e aí a diferença aumentou para cem votos, e ganhamos, não é? E quem me deu notícia da vitória, da última escola que estava sendo contada, que não era da Universidade do Brasil, a faculdade de Direito de uma universidade estadual, foi Célio Borja, que então, até, é o que faz o prefácio do meu livro, do Paulinho de Copa, foi ministro da Justiça. Então estudando Direito. Estudando Direito, e do lado da UUR, essa batalha toda, nós estávamos num bar aguardando o resultado da escola dele, porque a escola dele era decisiva, se é para mim, ou nós perdíamos, ou... E quais que eram os principais pontos da plataforma da sua chapa? Olha, era fazer com que a UMI, a UMI, trabalhasse mais em favor do estudante. O ponto crítico era o restaurante do estudante, o tal restaurante da UMI, que dava refeição a dois cruzados, ou dois mil réis, para os estudantes pobres. Esse era o ponto crítico, porque no prédio já não tinha mais espaço para nada, não tinha coisa nenhuma, e... Era até... Era no terceiro andar do prédio, apertado, escuro, formando de cozinha, tamanho de cozinha, era um inferno. Então, esse foi um ponto muito importante. O outro, ter uma visão democrática, o outro, atender melhor com o livro escolar, que os livros eram muito caros naquela ocasião, e certas escolas de medicina sofriam muito com isso. Enfim, eram pontos, assim, de interesse muito gritantes na época para os estudantes. De acesso mesmo a melhores condições no meio estudantil. Exatamente. Já com uma visão, digamos assim, mais social. o que eu fiz, já presidente da UMI, foi o famoso restaurante do Calabouço, que ainda é um restaurante importante. Por que o nome de Calabouço? Porque foi a única área que eu consegui que fosse doada para a UMI pelo Ministério da Educação. era uma área no Calabouço. E foi nessa área que, inclusive, eu obtive verbas federais e construímos esses restaurantes que, na época, cabiam lá, sei lá, não me lembro do número certo, mas era três vezes mais do que cabiam no interior. Era uma cozinha moderna, uma cozinha industrial. Era outra coisa. E isso daqui, evidentemente, agradou muito aquele estudante que tinha necessidade. Outro ponto que eu fortaleci muito foi o famoso Teatro dos Estudantes, que já existia. Tinha o Daune e o Daume que se comportavam. Era aquele Darmatouco famoso. O Pascual Carlos Magno. Exatamente. Ele é que tocava, mas já estava velho, já estava meio afastado. Aí, um dos pontos que eu consegui fazer, eu estabeleci com a Embaixada da França bolsas de estudo para estudarem estudarem em Paris. E a primeira estudante que eu mandei para Paris foi essa famosa atriz, hoje, inclusive, atriz de novela. Natalia Timber. Natalia Timber. Como é que você é? Descobriu como é Paris. Eu vi um vídeo dela há pouco tempo. Ah, é? Ela mencionou isso? Ela menciona não exatamente isso. Ela menciona que ela vai, por volta de 1948, estudar na França. Quem conseguiu isso fomos nós, na Unes. E, justamente, ela foi estudar com Jean-Louis Barrault, que, na época, era considerada uma expressão cênica, notável na Europa, porque, na sua expressão cênica, ele tinha, inclusive, um problema de mímica, que era altamente apreciado pelo público em geral. A Natalia vai, volta, se tornou uma grande amiga minha, até meio namoradinha, mas foi uma coisa assim, passageira. E eu a revejo sempre nessas novelas da Globo, revi agora as homenagens que ela recebeu também. E tem muita vontade de voltar a estar e conversar com ela. Não é ciúme da minha mulher, não, mas eu sei o que aconteceu. Ela tem um vídeo recente que eu vi na internet, A Questão de Uma Semana, produzido pela Globo News, onde ela conta que ela estreia no Brasil nos anos 50 em função de um curso que ela fez no final dos anos 40 em Paris. E menciona, Jean-Louis Barrault, eu acho que eu fiz essa ligação, então, porque... Foi uma ligação maravilhosa. Então, isso também teve uma repercussão grande no nosso meio, porque foi uma coisa que repercutiu a um estudante do Rio poder fazer um curso na França pago com o Jean-Louis Barrault. Agora, então, esse seu cargo de presidente da UMI propiciava acesso, digamos assim, ao Ministério da Educação? Total, mas você tinha que ir, você tinha que brigar, você tinha que lutar. O senhor teve contato com o ministro da Educação na época? Muito. O primeiro ministro da Educação que eu tive contato foi justamente um baiano famoso, que era o dono daquele banco da Bahia, Clemente Mariani. Clemente Mariani. E ele tinha o chefe de gabinete, que era o Prisco Paraíso, e me recebia sempre com bases abertas. Também, eu causei alguns problemas ao governo, ele vinha conversar comigo, aquilo que era possível. Um deles, por exemplo, nós fizemos, nós paramos a paz do Flamengo, porque um dos estudantes que frequentava o antigo restaurante da ONU, tinha sido atropelado e morreu. Então, foi uma revolta enorme, porque não puseram um sinal, uma rua, e nós bloqueamos na hora do trânsito máximo, que era nas seis horas da tarde, nós fechamos a rua, fechamos a praia do Flamengo inteira. E deu uma convulsão no Rio, enorme. Aí ele nos chamou, como é que podia fazer? Desde que o senhor tenha um ofício garantido que vamos botar o sinal ali na frente da UNE, nós levantamos a barricada. Então, está garantido. Então, a barricada será levantada. Agora, doutor Paulo, isso é governo Dutra? Do governo Dutra. O senhor fica na presidência da UNE, fazendo essas realizações do teatro, da refeição estudantil. Quanto tempo? Eu fiquei um ano, que era o período normal, mas agora que eu fui reeleito para o período seguinte. Por mais um ano? Por mais um ano. Quer dizer que nesse período que o senhor está à testa da UNE, já se começa a discutir a sucessão presidencial do presidente Dutra? Já. Já incorreu aí o fenômeno incrível, do suicídio do Getúlio, da eleição do Getúlio em primeiro lugar. E houve depois o suicídio dele. Mas nessa época ele já se apresenta como candidato? Já se apresenta como candidato, tem aquela eleição enorme, não apenas como presidente da República, mas uma pessoa que a gente se esquece. Começou lá. Ele foi eleito senador se não a totalidade dos estados brasileiros, mas pelo menos pela maioria dos estados brasileiros. A lei permitia que ele se candidatasse por vários estados. O adversário dele novamente era o brigadeiro Eduardo Gomes. na segunda vez, na primeira vez, sem dúvida, foi até o episódio do marmiteiro. Mas eu tenho a impressão que foi o Eduardo Gomes outra vez. E a UMI, como se coloca nessa sucessão presidencial? Quem apoia? Para a verdade, ela não apoia nenhum negócio. Ela ficou meio ausente disso tudo. no primeiro, ela apoiou o Fiusa, aquele engenheiro Fiusa. Isso a UNE? A UNE e a UMI, porque naquela época eu estava os dois junto com eles. O, vamos chamar assim, o Partido Comunista. Mas nessa segunda eleição do Getúlio, o senhor, como presidente da UMI, naturalmente, se posicionava contra o Getúlio. Eu não me lembro bem. A cabeça começou a falhar um pouco. Desculpe. Bom, seja como for, não se tomou muito conhecimento. Mas essa que é a verdade. Inclusive, porque eu também estou esquecendo e a minha memória está... O senhor já votou nessa segunda eleição? Já votei nessa segunda eleição. Claro que eu não votei no Getúlio. E quem é que eu votei realmente eu não estou lembrado. É o Eduardo Gomes o candidato novamente. Então votei nele também. Novamente. Então votei nele porque era o DN. Mais ou menos como é hoje ainda. Você vota na pessoa. Você não tem muita relação até hoje em dia de votar com o partido, votar no partido. É muito esse problema na pessoa. Infelizmente, o partido devia ter outra figura do nosso cenário político que nunca teve na realidade. Nem na monarquia. Diga-se o passagem. Mas lá foi até mais distinto na época da monarquia. Os liberais, os conservadores. E o problema da escravidão. Mas aqui então, voltando aqui, o que comoveu o país já nitidamente, mas foi a morte dos diretores. Isso no final do mandato? Nem foi no final, foi no meio do mandato. No meio do mandato. No meio do mandato. Ele foi eleito em 1952, não é? Isso. foi no meio do mandato. Pouco antes do meio, o único que se opunha, efetivamente, ao Getúlio era o Carlos Lassano. Aí a minha relação com o Carlos Lassano já era muito grande, era uma relação de conversa, uma vez por semana, duas vezes por semana. Estou falando de 1954. Não, não. Estou falando da eleição do Getúlio. Nesse momento da eleição do Getúlio, o senhor já tinha uma ligação pessoal com o Carlos Lassano? Pessoal com o Carlos Lassano. Como que deu essa relação? Daí, daquela posição dele como jornalista, minha admiração, no meu primeiro mandato houve um fenômeno muito interessante, é difícil levar de tudo, mas você se lembra que houve a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte. Aquela linha imaginária que parece que todos, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, as potências dos países colonizadores pensavam que resolviam problemas políticos traçando linhas imaginárias. Na Primeira Guerra eles fizeram a estupidez de redesenhar o Oriente Médio e redesenharam a África. Se levar em consideração as tribos locais, as situações locais, era um negócio feito em gabinete para agradar os países metropolitanos, os países colonizadores. essa aberração de Coreia do Norte e Coreia do Sul e aquela linha do paralelo 38 foi outra dessas aberrações, que eles chamam de geopolítico, eles chamam de ignorância, de conhecerem os problemas locais como deveriam conhecer. mas houve essa invasão que foi uma bomba mundial, inclusive porque a gente sabia, se desconfiava que a China estava por detrás da Coreia do Norte e que os Estados Unidos estavam por detrás da Coreia do Sul. novamente entrava na Guerra Fria, a plena. E quando eu vi aquilo, eu estava cansado de ouvir falar na pomba de Picasso, a pomba da paz, aquela famosa pomba que Picasso desenhou, eu cheguei assim, redigi o manifesto, quase no fim do dia, sentado lá na minha mesa na sala da UMI, e nós tínhamos um sistema de distribuir para os jornais as nossas opiniões e que funcionou maravilhosamente. E eu começava, no manifesto, eu denunciava a paz comunista, a paz da pomba de Picasso, eu denunciava aquilo dizendo que aquilo se semelhava mais à paz romana, que na realidade era um elemento para encobrir um desejo belicoso, um desejo de guerra e de totalitarismo de impor a sua opinião a outros países. Bom, ocorre que não sei porquê não houve grandes manifestações mundiais e nem locais no Brasil. E isso eu vim depois saber pelo Paulo Bittencourt que me chamou no Correio, da manhã que era o editor-chefe, o dono do jornal, para me conversar com ele, porque ele ficou assim, admirado do nosso manifesto. E aí eu fiquei apelidado pela pessoa que era conta como Paulinho da Coreia, por esse meu manifesto, que ocupou as manchetes dos jornais todos. A Paulinho denuncia a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte dizendo que a Pax da Pomba de Picasso, a Pax soviética é igual a Pax humana, não sei o quê. A mesma confusão da nada. A Paulinho do Paulo do Correio da Manhã me chamava. Bom, aí... Paulo Bittencourt. Paulo Bittencourt. Aí... Carlos Lacerda se manifesta. Carlos Lacerda se manifesta, que era um artigo e quer conversar comigo, eu vou conversar com ele. Bom, aí, o que é que acontece? A esquerda toda se reúne e pede um conselho metropolitano para ver se isso era parte dos direitos na Constituição da UMI, para ver se aprovava a minha manifestação ou se pedia a minha renúncia. Então, você pode imaginar que naquela hora esse conselho, essa reunião do conselho que tem representante de todas as escolas que comporam a UMI, foi uma batalha campal. E é uma contagem de votos incrível. Aquele que vem, esse tem dúvida, esse não tem, mas o senhor subtraiu um voto que era, assim, crítico. Era de uma escola de enfermagem Luísa Marciac, que era de freiras. Mas as freiras não deixavam as meninas virem às reuniões da UMI à noite porque elas não podiam sair do convento depois das oito. Então, eu tive que conversar com a Mário Superior para garantir que nós íamos buscá-la lá e levar-a de volta para o convento. Aí a Mário Superior disse, bom, às vezes o senhor não chega muito depois das dez. Falei, madre, meia-noite eu prometo, dez não vai dar. Bom, mas o senhor trazemos. Aí ela deixou e as representantes da escola de enfermagem, Luísa Marilac, eu acho. Marciac, Marcilac. Marcilac. acontece que começou a reunião às oito, oito e meia, estava apinhada, cheia. E aí começa aquela discussão, problema, questão de ordem, eu presidindo a reunião e uma berra, uma batalha, examinando o manifesto, ponto e vírgula, expressão, isso, aquilo, e nós fomos terminar a votação às dez horas da manhã do dia seguinte. E as meninas afavoradas do que ia acontecer, porque já tinha perdido aulas. já não tinha mais nem voz, nem manada, estava exausto. Fique tranquilo, eu vou levar vocês lá. Aí eu fui levar, aí a baixa superior estava finindo, pensando que as meninas já tinham sido sequestradas, tinham vindo alguma coisa com elas. Eu disse, não, o que se passou foi isso, descrevi ela diretamente, falei, expliquei o que estava em debate, em discussão, aí ela disse, bom, as meninas estavam bem, tudo bem, então a manhã do dia anterior aceitou e conseguiu permitir que elas fizessem outras aulas naquelas, elas já tinham perdido. Aí o assunto foi resolvido. E eu ganhei a votação por pouquíssimos outros, mas ganhei a votação. Então, essas lutas iam assim, fazendo a gente esses dois anos de presidência da UMA foram intensos politicamente. Muito intensos, porque estavam acompanhando a Guerra Fria. Isso prejudicou seus estudos, não? Prejudicou seus estudos? Prejudicou um pouco, mas o que acontece é que eu compliquei mais a vida, porque quando eu estava no terceiro ano, eu sabia que meu pai não podia me dar uma mensagem da malta que ele me dava, mas acontece que ele não estava dando. E eu mencionei que eu queria trabalhar. Ele foi contra. Ele achou que eu devia me dedicar à escola. E se eu achava que eu tinha algum tempo, que eu devia fazer junto com o enxergar, eu devia fazer direito. Anos depois, eu entendi o que meu pai queria dizer com aquilo. Na época, eu não entendi por que fazer direito. Bom, acho que meu pai tinha um ponto importante, mas eu não estava com vontade de fazer outra particularidade. Eu queria ganhar dinheiro. Aí, vira e mexe. Tinha uma firma aqui de São Paulo que tinha sido de pessoas que eram amigos de meu avô, que o pai conhecia pouco, era mais meu avô que já tinha falecido. Era baita e companhia. que tinha um departamento de engenharia muito grande, separado pelo Brasil inteiro. E tinha uma filial no Rio. Então, eu fui ser desenhista técnico do departamento de ar-condicionado. Doutor Paulo, quer dizer que o senhor complicou um pouco mais a vida? Complicou um pouco mais. Política acadêmica, política universitária, remo, estágio na Baiton e os estudos. Eu quero ter... não poder dar uma mesada maior, eu pedi ao meu pai para arranjar um emprego. E depois, que o meu pai discordou achando que eu devia ficar na escola ou fazer direito, que eu custei entender o que o meu pai queria, e eu fiquei falando com esse amigo que era aqui de São Paulo, o Baiton Jr., Alberto Baiton Jr., Alberto Jackson Baiton Jr., que era filho do Baiton Sr., que era o amigo do meu avô, ele conseguiu que eu fosse alimentido como engenheiro, desenhista técnico do departamento de engenharia na sessão de ar-condicionado e refrigeração industrial. Então, fui eu lá fazer desenho técnico numa plancheta. Onde era Baiton? Era na Rua Pedro Lessa, 35, quarto andar. Era na Esplanada do Castelo. Doutor Paulo, proponho encerrar o depoimento aqui. Nós estamos, então, final dos anos 40, não é? É. Falta explorar ainda com referência à política estudantil a sua ligação com a UNE. Ah, bom, eu... Que a gente vai iniciar o próximo depoimento com isso. Isso. E aí entramos na vida profissional na Baiton. Bom, em primeiro lugar, a UNE era no segundo andar ou era no primeiro? A minha sala era no primeiro andar, a UNE era no segundo. Bom, a UNE dominava o prédio inteiro. Com a minha entrada lá, o prédio já ficou dividido em dois. Era o presidente da UNE quando eu fui eleito, Roger Ferreira, aqui do Lago São Francisco. que chegou no Rio com uma fama de brigão incrível. E, de início, ele se deu bem comigo porque tinha uma relação com o Marcelo Soares que eu conhecia. Ele sabia disso. E houve um entendimento bom. Mas, logo em seguida, pressionado justamente pela turma que o apoiava, que Roger não era comunista. Roger era socialista. ele acabou fazendo pressão em cima de mim. Eu resisti à pressão até que, um dia, ele desceu as escadas do segundo andar com uma patota de uns 15 caras junto com ele. Quando eu entrei na porta principal do prédio, ele virou isso para mim e disse ao Paulo para o prédio. Por quê? Minha sala, ela aqui? Como é que eu não vou entrar aí? Eu não vou entrar porque eu não quero. Bom, ocorre que eu tinha visto com a minha turma que me acompanhava sempre porque eram remadores comigo de forma maior. E como eu já disse em algum lugar aí, eu era o menorzinho do meu oito. Quando ele acabou de dizer isso porque eu não quero, os meus companheiros que contavam com os restantes dos remadores do oito entraram junto comigo. Quando ouviram dizer isso, eles atrás de mim disseram assim, olha, ele vai entrar. E se você quiser se opor, você vai para o meio do hall aqui e ele vai se encontrar com você no meio do hall. e vocês dois vão resolver quem sai nesses tempos. Se algum de vocês entrar nessa briga, nós vamos entrar também. Pôr o negócio assim na base para pôr o pau para quebrar, né? Aí o Rogê deu meia volta, subiu, foi até a sala da presidência da UNE, pediu demissão. E ficou o vice-presidente que era o José Frejá. foi embora, nunca mais botou o pé no prédio. Eu encerro com esse episódio. e aí eu encerro